Olá, minhas amigas e meus amigos da nossa Uniguaçu no ar. Estamos novamente com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. Hoje nós vamos falar referente à terceira mostra cultural da nossa Uniguaçu. O assunto Rio Iguaçu. Nós convivemos diariamente com o nosso Rio Iguaçu. A professora Márcia Coelho Beatriz conversa com a professora Márcia Caus, coordenadora do curso de serviço social do Uniguaçu. E também conversa com a professora Tatiana Santos, que foram as coordenadoras, digamos assim, quem coordenou geral. Porque todos os cursos tiveram envolvidos, o curso da Uniguaçu, nessa mostra cultural. Mas a professora Márcia e a professora Tatiana tiveram à frente aí. E elas vão conversar com a professora Márcia Coelho Beatriz. O assunto é terceira mostra cultural da Uniguaçu. Boa tarde. Olá, professor Ivão. Olá, pessoal. Hoje nós temos um programa com duas participantes. que vão nos falar sobre a mostra cultural, que a princípio era do serviço social e hoje já foi instituída como a mostra cultural da Uniguaçu. Bom, professora Tatiana, serviço social. Professora Márcia Caus, coordenadora. Iniciamos com a professora Tatiana, nos falando um pouco sobre como foi a organização desse evento. Então, boa tarde. Na verdade, eu gostaria primeiro de iniciar falando assim, que essa mostra cultural hoje, ela acontece, foi uma ideia que surgiu dentro do curso de serviço social. No primeiro momento, nós abordamos uma questão das etnias que colonizaram a nossa região. E aí foi tão aceita pela instituição que ela virou um evento institucional. Então, no ano passado, nós abordamos o tema do Contestado. E esse ano, o tema que foi abordado para realizar esse evento é o Rio Iguaçu. Professora Márcia, esse ano com o tema Rio Iguaçu, o que foi contemplado durante essa semana? Olá, pessoal. Olá, professor Ivan. Então, professora Márcia, nesse evento desse ano, como já é o terceiro, a gente já mais ou menos idealiza como que ele vai ocorrer, né? E foi bem rico porque a gente tentou abordar qual que é a influência que esse Rio Iguaçu promove nas nossas vidas. Nós somos daqui, vivemos aqui, temos as nossas famílias, nossas casas. O Rio, muitas vezes, nos assusta porque sobe. E a gente cria, às vezes, até mitos em torno dessa questão da enchente. Então, nós buscamos desmistificar um pouco essa questão do Rio, da parte negativa do Rio, e entender que o Rio faz parte da natureza. E como qualquer fenômeno da natureza, a gente não tem como controlar. Então, nós buscamos trazer essa reflexão do nosso acadêmico, para os nossos professores, para as pessoas que estiverem envolvidas conosco nessa semana. Então, desde terça-feira, com a abertura, a gente já teve, além das palestras, da parte mais acadêmica, também a parte cultural, com música, com poesia, com questões para mostrar como a nossa sociedade, ela também tem um olhar positivo com relação ao Rio. Bom, professora Tatiana, só pode nos falar um pouco sobre a participação de outros cursos da instituição. Como eu disse, a princípio era a mostra do serviço social, hoje é uma mostra institucional. Como é essa participação dos outros cursos? Em que momentos eles participam? Na verdade, alguns cursos organizaram algumas atividades que ficaram paralelas às atividades realizadas à noite, às atividades realizadas pela manhã. Então, a gente teve aí vários momentos, momentos em que falamos dessa influência do Rio na questão da saúde, na questão do processo de informatização na nossa região. Também abordamos essa influência do Rio na comunidade, no desenvolvimento econômico da nossa cidade. E também agora, vamos dizer assim, como encerramento, a gente trouxe a questão cultural, da música, do troperismo, que também não deixa de estar envolvido nessa relação com o Rio Iguaçu. Então, assim, essa de forma bem assim, interdisciplinar, nós buscamos então envolver todos os cursos. Bom, vocês estão vendo que nós estamos aqui falando um pouco mais alto, ao fundo, nós temos o encerramento dessa semana com a mostra cultural, com uma... Uma tertúlia da canção nativa. Uma tertúlia da canção nativa. E essa tertúlia, quem vai nos falar sobre ela é o professor Guilherme, que vai falar com vocês agora, que é o idealizador da tertúlia. Bom, agradeço a professora Tatiane, professora Márcia, muito obrigada. E vamos agora falar com o professor Guilherme. Muito obrigado, professora Márcia Caus, coordenadora do curso de serviço social da Uniguaçu. Muito obrigado à professora Tatiane, que coordenou aí, juntamente com todos os coordenadores da Uniguaçu, essa terceira mostra cultural. E a você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Mas eu quero destacar agora também, uma conversa com a professora Márcia, o nosso convidado, professor Guilherme Camargo, médico veterinário, também pertencente ao nosso grupo de docentes do curso de medicina veterinária. O assunto é, sem dúvida nenhuma, um espetáculo. A tertúlia que acabou fechando a semana da mostra cultural da Uniguaçu. Vamos acompanhar a professora Márcia conversando com o professor Guilherme. Bom pessoal, como eu havia dito, o professor Guilherme Camargo, professor de curso de medicina veterinária, que em conjunto com o curso de aeronomia, organizou essa tertúlia. Professor, o que é uma tertúlia? Para nós iniciarmos, tudo bem? Oi, tudo jóia. A tertúlia, em linhas gerais e básicas, seria basicamente uma reunião que os campeiros, antigamente, os tropeiros, faziam ao redor do fogo, após o dia de trabalho. E como o Anderson, que é o acadêmico de medicina veterinária, muito bem explicou ali para a plateia, remonta a datas muito antigas. E hoje a gente, obviamente, que tem esse costume de, anualmente, aqui, na Uniguaçu, agora seria a segunda tertúlia, mas outras regiões do Brasil, eles acabam fazendo mensalmente festivais que levam o nome tertúlia, que consiste basicamente nessa reunião de músicos, poetas, tropeiros também, ao redor de um fogo, ao redor de um churrasco ou algo parecido, onde se fala sobre costumes, cotidianos do campo e, obviamente, poesia e música. Bom, professor, e como foi a organização desse evento? Tanto quais nós falamos, basicamente, curso de economia e veterinária organizando, mas nós temos a participação de acadêmicos diretamente do curso de medicina veterinária e também de músicos aqui da região. Sim, aqui é fundamental a participação dos acadêmicos, né? Mas é, sem dúvida alguma, também importante a gente ressaltar a cultura da região e, para isso, a gente chamou de novo a presença, o músico, né, ao Cineiro dos Santos, que veio com a presença ilustre de outros dois companheiros também. E a gente faz isso não só para dar um corpo maior para o evento, sem dúvida alguma, são profissionais, mas para dar também um aconchego maior para os acadêmicos que participam e uma forma também de incentivá-los a tocar adiante esses dons. Bom, professor, agradeço. E nós vamos prestigiar mais um pouquinho aqui da tertúlia. Obrigado. Ok. Gosto muito obrigado, portanto, ao professor Guilherme. Parabéns aí pelo seu trabalho realmente nessa tertúlia. Obrigado, professora Márcia, por conversarem com o professor Guilherme. E é você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Desejamos vocês aí um bom dia, uma boa tarde. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchauzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.